Eu já não aguento mais Por que me fazes isso contigo E tão cansada De me fazer sofrer sentidos Nada me entendendo Teste em controle Baby, perdeste o sentido Baby, sabes que assim não dá Oh, oh, oh Mas do que custar Tu vais voltar A ser aquele doce meu Que eu me aconheci Para não me magoar Aceita o que eu te digo Hoje aceita o meu poder doar Fica comigo Para conhecer tudo No vez que eu e tu Nascemos Para nós Amém Baby, perdeste o sentido Sem mim, perdeste o sentido Eu e tu somos uma nova De jeito Deve acordar Deixar-me ser criança Give it up one last time For your professional Amém Amém Obrigada Obrigada